Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Pai, eu sou de Deus a pessoa, eu sou de Deus a casa, eu sou de Deus a uma pessoa, eu sou de Deus a um time, eu sou de Deus a simência de casa nas suas mãos aqui. Sabe Pai, que Deus te aplica a sua vida aqui em Deus, nós conseguimos estar cada dia em sua fé, em tuas mãos, em nome de Jesus Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Beijo. Senhoras e senhores, por favor. Senhor, nós te levamos essa noite. Te glorificamos. Senhoras e senhores, por favor. Senhoras e senhores, por favor. Senhoras e senhores, por favor. Queremos te louvar, Senhor, porque nós sabemos que cada momento que essas crianças passam na tua presença, na tua casa, são momentos importantes para a vida de Deus. Nós te louvamos por cada um e cada família que representar. Nós queremos pedir a graça do Senhor sobre cada criança nessa noite. Queremos pedir a bênção do Senhor, a proteção do Senhor sobre cada criança. Que o Senhor venha guardar a mente, o coração, que o Senhor venha fazer com que essas crianças venham crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Que venham ser adultos, que venham ser adultos, adultos honestos, adultos justos, pessoas, Pai, que venham pregar o Evangelho às outras pessoas que não te conhecem. Esse é o desejo do Senhor, esse é o desejo do Senhor, nós abençoamos cada criança, Senhor, e pedimos a proteção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E essas crianças são adultos? Amém. 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 Vamos guardar as nossas crianças a base de 16, de 11, por muito tempo de elas lá. Amém. Vamos ser abençoados ali, o servidor que vai ser um momento muito gostoso. Amém. 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 Estrela a sua mão, ponte as suas mãos, vamos fazer com a nossa Deus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, toma nas suas mãos a vida do pastor Deus, um canal do Senhor nessa noite. Amém. O Senhor tem abençoado, tem fortalecido, tem dado graça. Nesse momento, vem com a unção, o poder do Senhor sobre a vida dele, e que ele possa, Pai, como Pai, com toda ousadia e intrepidez, falar da Palavra do Senhor. Este o pastor Deus da corrupção, da glória ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você crê que o Senhor está neste lugar? Amém. Glória a Deus. Você crê que o Senhor pode estar lá com você ainda nesta noite? Amém. Que o Espírito de Deus pode tocar na sua vida ainda nesta noite? Amém. E trazer mudança, restauração, trazer vida aonde não há vida? Amém. Você crê? Amém. Glória a Deus. Não pegue a sua vida. Abra aí em 2 Coríntios, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Amém. 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 Glória a Deus. says em 2 Coríntios, capítulo 1 do Coríntios. Teve-vos. a nós mesmos, ou temos necessidade com alguns de cartas de recomendação para vós, outros ou de vós, para vós outros ou de vós, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e linda por todos os homens, estando já manifestos com a carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tintas, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém, queridos? Pode-se assentar. Aleluia. Irmãos, nós vamos falar hoje em que nós somos, ou nós precisamos ser cartas vivas de Deus para empaquetar a vida de outras pessoas. E antes de entrar nesse texto propriamente dito, quero contar um pouco na história, no contexto, para que nós possamos entender porque que Paulo, em determinado momento, né, da sua carta, a igreja que estava na cidade de Corinto, ele escreve, olha, nós não precisamos de recomendação para vocês, são as nossas próprias cartas, são o nosso próprio testemunho. Queridos, se nós voltarmos um pouco na história, nós vamos ver que essa igreja que estava ali em Corinto, ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, aproximadamente no ano de 50 a 52 d.C. Lá em Atos, capítulo 18, versículo 1, relata quando Paulo, ele chega ali na cidade de Corinto. Depois que ele vai para Atenas, Atenas ela ficava mais ou menos próxima à cidade de Corinto, Paulo ali depois que ele tem uma experiência de uma certa forma um pouco frustrante, porque por onde Paulo, ele viajava, por onde Paulo percorria por todas as cidades que ele passava, juntamente no seu subpanheiro de viagem, algo diferente acontecia naquela região. E quando Paulo, ele chega em Atenas, ele se depara com uma idolatria muito grande. E ele encontra ali uma mensagem que dizia, a voltar do Deus desconhecido. E em determinado momento, ele fala desse Deus desconhecido, apresentando o próprio Deus, o nosso Deus, o Deus desconhecido. Mas quando Paulo, ele fala da ressurreição, muitos ali em Atenas não deram crédito à mensagem de Paulo, e Paulo sai de Atenas e ele coloca algo no seu coração. Ele fala, olha, por mais que eu passei por esse momento aqui, por mais que talvez não tive a credibilidade por parte dos atenienses que eu gostaria de ter, mas mesmo assim, eu continuarei pregando a mensagem pura do Evangelho. Eu continuarei pregando a mensagem da cruz, mesmo que ela seja uma ofensa para alguém. Que Paulo está dizendo, eu não quero ofender ninguém mais. Nós precisamos, eu preciso pregar a mensagem verdadeira, eu preciso pregar a mensagem da cruz e continuarei pregando essa mensagem por onde quer que eu passar. Quando Paulo chega ali na cidade de Coríntia, ele vai para uma sinagoga. Paulo, ele tinha um costume, por mais que ele foi designado apóstolo para os gentios, para aqueles que não eram judeus, ele sempre quando chegava na cidade, ele procurava uma sinagoga para estar pregando para os judeus e para aqueles que eram convertidos ao judaísmo. E Paulo, quando chega em Coríntia, ele prega ali na sinagoga. E nós podemos ver que uma oposição se levanta mais uma vez contra a vida de Paulo. E os seus companheiros, ele vai me ensinar agora, de fato, eu vou para os gentios. Eu vou pregar a mensagem para os gentios, porque a salvação chegou até eles também. E os gentios, eles se alegraram com essa mensagem. E a palavra de Deus fala em Atos, vai em Coríntia, onde Paulo estava, capítulo 18, versículo 8 a 10, que quando Paulo viu, não é? Atos, capítulo 18, versículo 8 a 10, Paulo fica mais um tempo ali em Coríntia. Ele fala, não, eu vou ficar mais um tempo aqui. Por que Paulo não esquece de ficar ali? Porque Deus fala para o Paulo, Paulo, eu tenho muita gente nessa cidade. Tenho muita gente nessa cidade. Paulo fica ali por aproximadamente um ano e oito meses, ou mais um pouco, queridos. Paulo fica ali ensinando aquela igreja. Paulo, ele fica ali, é, é, doutrinando aquela igreja, levanta presbíteros, né, para que conduzisse aquela igreja. E Paulo passa muito tempo ali e ensinando aquele povo, aquilo que ele aprendeu, que era a santa palavra de Deus. E aí, irmãos, quando Paulo, ele sai de Coríntia, Paulo começa, assim, a um determinado momento da sua caminhada. Paulo, ele esperava, devido ao tempo que ele passou ali, devido às instruções que ele passou para aquela igreja, devido aos ensinamentos que Paulo passou para aquela igreja. Paulo, ele esperava que essa igreja atingisse um certo grau de maturidade espiritual mais elevado, porque ele investia o tempo em estar ali. E Coríntia, irmãos, era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Era um centro estratégico, né, mas também era uma cidade muito corrupta também. Era uma cidade onde a corrupção, ela andava solta também. Era uma cidade onde era um centro comercial estratégico e como um centro comercial estratégico muito antigo, várias pessoas passavam por ali e aquela cidade começava a oferecer muitos prazeres internacionais aos seus visitantes. E a igreja estava no meio dessa cidade. A igreja estava no meio dessa corrupção, não corrompendo, mas estava no meio dali. E essa igreja, ela precisava se posicionar diante tudo aquilo que estava ao seu redor. E talvez, por esse motivo, Paulo inveja em tempo grande. Porque Paulo sabia que aquela igreja enfrentaria grandes oposições. Paulo sabia, devido ao meio, ao contexto ao qual elas estavam inseridas, que era uma igreja que ia ser tentada. Era uma igreja que sofreu a perseguição. Era uma igreja onde falsos mestres, onde falsos profetas infiltrariam solteiramente para querer deturbar tudo aquilo que aquela igreja aprendeu-te do próprio apóstolo. Irmãos, se nós olharmos ali, voltando um pouco em primeira coisa, o relato, logo passado algum tempo que Paulo recebe, não foi um relato muito favorável. Quando eles escrevem para Paulo, e quando chegam ao conhecimento de Paulo, eles falam, olha, há contendas e divisões da igreja. Naquela igreja de Coríntios. Há alguns equívocos sobre as doutrinas. E as doutrinas são conjuntos de ideias fundamentais e básicas, irmãos. Aquilo que era básico, aquilo que era fundamental, aquilo que eles aprenderam, o próprio apóstolo, eles começaram a disforcer isso. Existia uma falta de ordem nos cultos daquela igreja. Existiam heresias biológicas, uma complacência moral, ou seja, ao ponto de eles aceitarem o filho, consumir a mulher do pai, e não haver um tratamento em relação a essas questões. Aquela igreja ali, irmãos, foi outra coisa. Eles estavam dando mais credibilidade aos falsos mestres que se infiltraram na igreja, do que ao próprio ensino que o verdadeiro Paulo havia ministrado ali. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Nós precisamos estar fundamentados na lógica. Sabe, tem muitas pessoas buscando pão, onde não há pão? O Evangelho que existe, não para satisfazer as minhas necessidades, mas o Evangelho é para a mudança de vida de todo aquele que lhe vive. Sabe, irmãos? Nós precisamos estar fundamentados na verdade. Palma, minha apenas, eles se debatem com um filósofo, os amigos. E hoje parece que é uma onda, né? Assim, é entre, ainda nesse parênteses, de tudo que está acontecendo na atualidade, e aqui eu vou entrar na questão, se está certo, se está errado, eu só quero entrar na questão que nós precisamos filtrar. Sabe, aquilo que nós vamos postar, porque às vezes chega uma mensagem, e nós nem averiguamos para saber se é a verdade, e começamos a passar essa mensagem para frente, sem tomar conhecimento se é ou se não é. Aí é ruim, né? Uma frase que eu ouvi, ah, brasileiro é tudo burro. Triste, irmãos? Cada um conhece a sua necessidade. E via lá, brasileiro é tudo burro, na hora que tinha que mudar, e tal, querido, o que vai mudar? Sabe o que é? É a minha vida, é a sua vida, quando nós colocamos cartas vivas de Deus. Sabe, o que muda uma sociedade, o que muda, sabe, é o poder do Espírito Santo que atua em nossas vidas. Eu estou aqui espiritualizando as coisas, não. Como é que eu vou combater injustiça com justiça? Como é que eu vou combater moralidade? Com moralidade. Sabe, irmãos? Então, nós precisamos pensar um pouco nas coisas que nós postamos, que nós falamos, do que nós passamos para frente. Nós temos, sim, irmãos, o poder de mudar as coisas. Mas esse poder foi Deus que nos confiou. Talvez o sistema nós não vamos mudar. Mas vidas, elas podem ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Eu quero fechar o parênteses, voltando aqui, queridos. Então, Paulo, ele vinha combatendo tudo isso. Sabe, ele vinha combatendo com muita vergonha, mostrando o caminho da verdade. Sabe, queridos? Ele vinha em combate a mentira com a verdade. Paulo combatia os falsos profetas com as verdadeiras profecias que existiam na palavra de Deus. Ele combatia a heresia com a verdade do Evangelho. Ele combatia a injustiça, sendo justo. Ele combatia a imoralidade, mostrando que ele era uma pessoa moral, uma pessoa ética, uma pessoa que tinha o desejo de uma sociedade transformada. Sabe, e aí nós vamos decorrendo e discorrendo. E quando chega ali na carta, na segunda carta, aos corintios, é um fato interessante que parece que entre a primeira carta que a segunda carta de Paulo dá a entender, segundo alguns textos ali, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, e em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, que podem visitar o que ele ganha antes dele escrever essa que é a segunda carta que nós temos aqui. Porque ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, para a senhora desejo-lhe ter vocês pela terceira vez. e em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, olha, eu quero estar com você atualmente, mas não quando eu estive aqui em tristeza, porque eu me tristeci quando eu estive aí. E talvez, queridos, definem esse fato, dessa atenção, desse amor que Paulo tinha pelas igrejas, que Paulo tinha pelo povo de Deus, que Paulo tinha esse zelo. É por isso, se nós olharmos a carta de Paulo, da segunda Coríntios aqui, nós vamos olhar para uma carta pessoal cheia de expressões, de profundas emoções, mas mesmo assim, Paulo, ele não deixa de tratar de assuntos de extremos importância. Paulo, ele continua aqui em 2 Coríntios, consolando e encorajando, queridos, o povo, a perdoação em Cristo mesmo em meio aos sofrimentos e às dificuldades. Ele mostra para aquela igreja que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, quando nós culpamos contra o pecado que tanto nos assedia. Não é assim? Mas o grande foco aqui, o grande objetivo de Paulo aqui em 2 Coríntios, é, queridos, vindicar, vindicar, exigir algo, a restituição de algo que me pertence, sabe, com bases legais. Ele foi lá vindicado, não, olha, vocês estão dando, não é? Autoridade apostólica para outros que não são, ele foi lhe vindicado. A sua autoridade apressora. Sabe, sabe o que acontece aqui? A estratégia dos nossos profetas, elas começam a mudar. Eles queriam atingir a mensagem, eles não conseguiam atingir a mensagem, agora eles queriam atingir, Paulo, pessoalmente, então esse Paulo que está aí, quando ele está presente com vocês, ele é uma coisa, agora quando está em casa, ele é outro, e quem vai questionar essa autoridade apostólica de mim? É, e por isso eu estou falando, queridos, nós precisamos averiguar, nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos segurar, dar crédito aquilo que realmente merece crédito, acho que o nosso grande defeito é que nós damos muito crédito aquilo, sabe, que é muito seguridade, sabe, tomamos aquilo que é muito seguridade primária, aquilo que é primária vai ser esquecido e deixado de lado, nós somos a igreja de Cristo nas eternas, amém? Nós somos essas cartas vivas, que não foram, sabe, escritas com tintas humanas da nossa igreja viva, uma carta verde que é comprada a preço de sangue, a preço de sangue, sabe, irmãos, nós somos essa igreja, como passou a nossa igreja, a igreja, ela é linda, sabe, irmãos, a igreja, ela é linda, a passou a nossa igreja, nós temos, tem, irmãos, porque nós somos a igreja, eu sou a igreja, e nós temos defeitos, sabe, somos cheios de imperfeições, mas isso não anula o poder e a graça de Cristo, esse mundo só não está pior porque creio, sabe, irmãos, portadores, também, ah, mas você está achando, irmãos, mas não só essa época, senão, não é louco nacional, a minha, você foi retirada do Ministério da Reconciliação, a palavra de Deus, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo, é a representação legal, nós somos obrigados para, em nossa autoridade, para representar Cristo aqui nessa terra, somos caras vivas, aleluia, glória a Deus, e entrando aqui, queridos, especificamente, no texto que nós, que nós vemos, podem falar algo interessante para aquela igreja, e falam, olha, vocês, são cartas vivas, e o que Paulo faz aqui, é combater os seus inimigos, que com cartas de recomendações e framuletas, apoiavam-se na causa própria, eles pegaram o Evangelho para se apoiar em causas próprias, para defender causas próprias, e Paulo fala, nós, será que eu preciso de fazer como esses esforços proventam de trazer carta, de recomendação a nós, vocês são as minhas caras, caras vivas, porque eu estivei com vocês, no momento da sua dor, eu estivei com vocês, no momento onde vocês surgiram, eu estivei com vocês, quando vocês não eram nada, e ninguém olhava para vocês, e vocês eram desprezados, eu estive aí com vocês, quando vocês passavam dificuldade, necessidade, eu estive ali com vocês, e se lá e tá agora, eu preciso de recomendar, então, fala, vocês são a minha recomendação, vocês, olha o que eu fiz lá de vocês, ele continua com a grande, olha, e vocês são uma carta viva, escritas em nosso coração, quando Paulo fala isso, ele demonstra o amor, e a afeição, que ele e os seus companheiros, tinham, naquele igreja, para o dele, depois ele fala, olha, a carta de Cristo, produzida pelo nosso próprio ministério, isso que nós estamos falando, ele fala assim, olha, essa igreja, nós lá em Coríntios, era uma obra, da graça de Deus, sabe, no qual o próprio Deus usou maravilhosamente, a vida do apóstolo Paulo, e essa igreja, era o selo do seu apostolado, sabe, e ele fala, escritas não contidas, mas pelo Espírito de Deus, ele fala, essa carta, que os coríntios constituíam, era superior aos seus inimigos, porque a própria obra, direto do Espírito de Deus, na vida dessa igreja, era visível, a todos os nós, se nós pegarmos aqui, segundo a Coríntios, nós vamos ver que aquele bom, que estava em pecado, ele falou, perdoa, porque agora é impossível, sabe, quando Cristo, ele entra na vida de uma pessoa, a vida dessa pessoa, ela é transformada, existe um processo de transformação, sabe, um processo de transformação, mas o que eu quero dizer com tudo isso, eu quero me entender que ele desse essa carta viva, e nós sabemos que Paulo, ele fala de carta, não carta, sim, mas ele fala de uma carta, maravilhosa, bacana, história, sabe, do mesmo jeito, que a igreja, era a carta viva de Paulo, Paulo, era a carta viva, na vida da igreja, amém, queridos, Paulo fala de história de vida, sabe, de vidas sendo mudadas, de situações sendo transformadas, então, queridos, se essa mudança alcançou a sua vida, se essa mudança alcançou a sua vida, nós, agora somos, uma carta viva, escrita, para as mãos de Deus, comprada, com o sangue de Cristo, ali, na cruz do provar, sabe, uma escrita, sabe, no coração, para as respostas, homens, pelo espírito, pelo símbolo do espírito, sabe, que interessante, você tem uma carta, hoje é na de saber, rede social, hoje não tem mais carta, até tem uma galerinha que nem sabe o que é carta, né, tipo assim, antigamente, a dificuldade que era, né, mas assim, também é época, assim, eu tinha que pegar o final, né, assim, das cartas, né, o final das cartas, né, mas antigamente, o interessante, é que, uma carta, ela sempre, lógico, ela tem, ela tem mundo, ela moeda, e para que a carta, ela chegasse ao seu destino, ela tinha que ser, selada, não é isso? se você não selasse a carta, essa carta, ela não chegaria ao destino, nem sairia do lugar, sabe, quando eu vejo, assim, e falo, trazer, assim, uma aplicação para os nossos livros, quando pode falar dessa carta, viva, irmãos, nós devemos ser essa carta, porque eu posso perceber, eu posso mas, eu posso dizer, eu posso двигá-lo, eu posso eu posso Obrigado.